Fala pessoal, tudo bem? Bom, terceira carteira ESG do ano e estamos aqui com a Rafa mais uma vez. E aí Rafa, tudo bem? Tudo ótimo e com você? Também, tudo certo. Bom pessoal, acho que a carteira, todo mundo que acompanha investimento sabe que o ano não tem sido muito simples, bastante mudança macroeconômica, tanto global quanto local. Nesse mês nós fizemos duas carteiras, a Rafa e o time fez duas mudanças na carteira. As principais foram a Equatorial, que entrou no lugar da Porto Seguro e a Arezzo dando lugar também para a Horizon. E aí Rafa, o que você conta um pouquinho desse lado ESG dessas duas empresas para a gente? Bom, essas duas empresas já tiveram na carteira ESG, então a gente vai fazer um catch-up super rápido delas. As informações que a gente está colocando aqui são com base nos relatórios que eles publicaram no ano passado, referentes a 2021. Então, tem um pouquinho de delay, mas a essência do ESG permanece ano após ano. Então, por que a gente acha a Equatorial um bom call de ESG? A Equatorial, ela trouxe aí, fez uma estratégia de sustentabilidade baseada em sete grandes pilares. Descarbonizar operações, ser eficiente na gestão de recursos naturais, restaurar ecossistemas, cuidar bem dos colaboradores, comunidades, fornecedores e clientes, promover a inovação e a digitalização aplicada aos negócios, assegurar relações íntegras e o compliance dos negócios e fortalecer a governança corporativa e transparência em ESG. Desses pilares, a gente só... só vamos destacar outro ponto super interessante da Equatorial. Eles hoje atendem 10% dos consumidores brasileiros, então eles têm uma preocupação super grande em fazer com que o atendimento seja o melhor possível, que seja digital, rápido, de fácil acesso e eles também têm uma preocupação de aprender com as reclamações que eles recebem dos consumidores. Então, tem todo um processo aqui gigante de gestão de reclamações, de acompanhamento de QPIs que a gente entende que é uma boa prática ESG, porque um dos pilares de ESG é você conseguir se relacionar com seus stakeholders. Quer falar um pouquinho da parte financeira, Victor? Claro, claro. Acho que é um ótimo momento, né, Rafa? Inclusive, levando em consideração o ano atual e toda essa turbulência que tem acontecido nos mercados globais e também locais, a carteira ESG, ela, intrinsecamente, é uma carteira que acaba tendo uma qualidade maior dos ativos e, obviamente, por conta das métricas e esse dia que a Rafa muito bem já comentou e vem comentando, né, durante todas as gravações aqui da carteira. Especificamente nesse mês, a carteira, ela foi super bem, ela, poxa, fez um alfa bem relevante em relação ao Ibovespa, principalmente, né, o Ibov, nesses 30 dias aí do dia 15 ao dia 15 que a carteira é soltada, um alfa de um pouco mais de 2,7%, e com a mudança, com essas duas mudanças, tanto a Equatorial quanto a Horizon, como empresas de serviços públicos, que acabam sendo empresas que têm uma qualidade maior, uma resiliência maior, a Equatorial especificamente, ela negocia uma tira bem, bem alta, que acaba sendo muito positivo aqui para o papel, de perto de 10,7%, enquanto a Horizon, a gente entende que ela deve se favorecer de movimentos recentes de M&As, né, então, acho que a história aqui, né, Rafa, para a gente fechar um pouco desse aspecto econômico da carteira, ela diz muito respeito em relação a ter ativos de alta qualidade e que tenham princípios também em ESG que sejam muito fortes, né. E aí, só para terminar, por que a gente acha que a Horizon é um bom call de ESG? Eles já estiveram, essa companhia já esteve na carteira, e o que a gente identifica de boas práticas? Existe hoje, a companhia tem um compromisso muito forte com o tema de mudanças climáticas, e a companhia, lá em 2021, se comprometeu a reduzir as suas emissões de carbono de acordo com as melhores práticas internacionais. E esse framework que a companhia usa é um framework que é baseado em metas científicas, em validações científicas. Então, a gente vê o compromisso e a profundidade que a companhia leva para a temática de ESG, especificamente mudanças climáticas, e aí, trazendo mais um elemento para a gente terminar, a atividade, os aterros, eles acabam gerando créditos de carbono e, ao longo dos anos, existe um aumento dessa geração de créditos de carbono gerados pela companhia. Então, estou trazendo dois pontos super específicos, lá no relatório a gente aprofunda mais a parte de governança, a parte social, mas é isso que a gente queria trazer para vocês hoje. Pessoal, enfim, recado final, acho que a carteira continua indo muito bem, tem as melhores práticas ESG, para a gente é sempre um prazer bater esse papo com vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho